Cê tem muitos problemas, eu sei Eu tenho medo no coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Pois sempre que falam de ti Lembro da tua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe, ainda tô aqui Tua falta ainda me assusta A... 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 A...